Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui um tour pelo sítio, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer parte aqui do nosso sítio, onde a gente aproveita também como uma atividade comercial. E aí eu vou fazer esse aqui, esse breve passeio com vocês, para conhecer a nossa propriedade, ok? Vamos seguindo aqui que vocês vão ver aqui muita coisa bacana aqui no nosso sítio. Aqui é o início de trabalho que a gente fez agora, porque nós temos um orto e estamos iniciando aqui com esses quiosques e colocando essas plantas até para a gente começar a chamar um pouco de atenção aqui da comunidade, das pessoas que passam pelo sítio, para ver aqui também esse potencial de comercialização de plantas que nós temos aqui no sítio. É apenas o começo, mas em breve a gente vai começar a fazer um capricho mais aqui nessa nossa expulsão, porque tem muitas plantas no orto e vocês vão estar vendo aqui que tem muita coisa bacana para estar levando para casa. Nós temos aqui esse recanto que é para um breve relaxamento, para leitura de um livro, para fotografias aí, que o pessoal faz muito ensaio fotográfico aqui no sítio, está sempre utilizando os espaços. E para uma boa prosa aí com o amigo, com a namorada, com o esposo, com a esposa. Então, é um espaço bastante agradável também aqui do sítio. E aí agora nós vamos conhecer a parte do nosso espaço holístico, né, aqui do sítio, onde nós temos aqui um templo, para alguns é auditório, para outros é centro de treinamento. Uma área externa de convivência, cozinha, que vocês também vão estar conhecendo lá. Vamos lá conhecer esse nosso espaço. Esse quiosque aqui, ele serve para, também para disponibilizar para os eventos aqui do sítio e as pessoas utilizam para servir bebidas, né, sucos, às vezes assim faz algum churrasco aqui também nessa área. E aqui dentro nós temos uma, nós estamos preparando também a nossa lojinha aqui no sítio. Como nós temos aqui um aproveitamento muito bacana das frutas aqui, né, como a jabuticaba, a acerola, a amora, a gente utiliza bastante para fazer licores. Vou mostrar para vocês aqui agora esse espaço que é muito bacana, que, como eu disse para vocês no início do vídeo, a gente fala que ele é um templo, para outros, um espaço de treinamento, é um auditório. Ele foi construído dentro da filosofia do Feng Shui, né, obedecendo todos os critérios, toda a filosofia. E aí ele tem toda uma energia bacana para quem chega aqui no sítio para visitar, porque tem toda essa mística aqui que contempla dentro da filosofia do Feng Shui. Então vocês vão ver aqui que a gente tem uma ponte que ele tem como uma construção oriental, eles utilizam muito pontes, com muitas vezes cascata e água, né, sempre à frente desses espaços. E aí serve aqui para também você fazer uma boa leitura, para dar uma relaxada, meditar um pouco. Aqui é a parte interna do auditório, do nosso templo, você vê que a construção dele, né, de piso, de palco, próprio telhado, ele inspira bastante a ideia de que é um lugar místico que pode trabalhar perfeitamente a nossa espiritualidade. Temos aqui no centro do piso um baguado, para quem quiser mais detalhes, mais informação, busque aí na internet, nos livros, o significado de um baguado, você vê quanta coisa bacana tem nesse símbolo. E ele fica aqui no centro, porque eu achei um funcionamento bacana, que dá para as pessoas discutirem bastante sobre a vida de cada um. E aí, esse espaço, como eu falei, ele é utilizado aqui para celebrações, muito utilizado por evangélicos, católicos, empresários, atividade política. É interessante que aqui também a gente faz uma celebração a São Francisco e Assis, que é o nosso padrão aqui no sítio. E todo mês setembro, a gente faz uma celebração no dia 17, que é o dia que o São Francisco recebeu a chaga de Cristo, né. E aí a gente faz a celebração com a comunidade, é muito bacana. Todo ano a gente faz isso aqui, porque a gente sabe que o São Francisco tem uma contribuição muito legal com o meio ambiente, com os animais, e que inspira muita gente até hoje. Temos aqui esse pé de tamboril, que ele morreu, tem uma faixa de 30 anos. E ele fica aqui justamente nessa área de convivência, onde tem essas mesas aqui, inclusive construídas com eucalipso plantado aqui no próprio sítio. E ele serve para a gente, para as nossas confraternizações, para o almoço, os cafés da manhã, coffee breaks. E também os longos batos-papos que a gente faz aqui com os visitantes, com as pessoas que locam esse espaço. E esse tamboril aqui a gente inclusive está preparando para fazer a poda dele, para cortar, para ficar apenas o tronco aí como uma peça de paisagismo, né, colocar muitas plantas suculentas aí, dormentes. Mas, graças a Deus, a gente ainda tem esses pés aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui também, que são a parte dos banheiros, né, que tem masculino e feminino, para o público que vem para fazer a locação aqui dos espaços. E nós temos aqui banheiros masculino e feminino, de boa divisão. E que dá para fazer o público bem bacana, porque tem dois banheiros masculinos e três femininos. É feminino. A parte boa aqui do sítio é, claro, a cozinha, que é onde todo mundo gosta, né, gente. Aqui tem uma boa, um bom feijãozinho, uma boa carne do sol, né, um bom feijão de corda, que todo mundo gosta aqui na região de Cebra, Chapadema, aqui não é Luana. Não é Luana mesmo, adora comer um feijãozinho de corda com costela de porco. Então, aqui é a parte que todo mundo gosta do sítio aqui, essa aqui. Aqui é uma área externa, onde essa mesa aqui para as refeições. Temos aqui um fogão a lenha. A gente utiliza bastante aqui, principalmente no período do frio. Aqui para tomar os pratos quentes aqui. É uma delícia ficar aqui nesse, à beira desse fogão. Temos aqui a nossa cozinha. Também feita com madeira aqui do sítio, né, que a gente há uns 15 dias atrás exploramos toda essa madeira que tinha aqui, que nós plantamos para isso. E a cozinha é bastante equipada, com dois fogões. Temos aqui uma dispensa equipada com material, utensílios, para atender um público até de 150 pessoas, né, entre panelas, pratos e outros itens necessários para uma cozinha, para se preparar pratos para muita gente. Então, ela está bem equipada. Temos aqui para mostrar para vocês, aqui que é da safra desse ano, um lote de licores que está sendo, está na fase de curtimento, né, da fruta, da cachaça. E, em breve, nós estaremos aí já preparando para ir fazer o envase desse licor, dessa safra do ano passado, na verdade, né. E esse ano aqui a gente vai comercializar, principalmente no mês de junho, que é o período frio do São João, né, do Astro Nacional, São João aqui do Nordeste. E que nós vamos estar comercializando aqui, que é uma fruta, de uma planta... Aqui é uma jabuticaba aqui, que é uma planta, jabuticaba nativa daqui da região da Prata. E nós temos pés aqui plantados de até 100 anos, né, em média de plantado. E que até hoje a gente colhe essas uvas, essas jabuticabas. Colhe essas jabuticabas e faz esse licor aqui, que é uma delícia que vocês vão ter a oportunidade de experimentar. Só vim aqui no sítio Monte Alverne, vocês vão gostar muito do nosso licor. Só mostrar para vocês aqui esse campo aqui, que é um campo só site, né, gramado, com refletores, uma pequena arquibancada. Esse espaço aqui serve para campi e serve também para eventos, né. Muitas pessoas optam em fazer casamentos aqui nesse campo. E também, claro, tem a demanda dos três filhos, né, que eu tenho. Quando eram garotos, hoje já são três adultos, né, jovens adultos. Mas que quando garotos passavam 10, 15 dias aqui no sítio e exploravam bastante esse campo. Então, hoje, basicamente, é mais para a realização de eventos. E a gente tem sempre o cuidado de estar mantendo a qualidade da grama, porque na realização de eventos aqui de casamentos, principalmente, quando monta isso aqui fica extraordinário, né, principalmente com a luz da lua, da luz natural e tal, e ajuda bastante na beleza dos eventos aqui. Então, esse aqui é um espaço que a gente trata sempre com muito carinho, porque as pessoas gostam bastante de utilizá-lo para as suas atividades. Olha só, pessoal, muita gente que chega aqui no sítio quer saber o que é isso aqui. E eu confesso para vocês que eu também não sei, até hoje não sei, porque aí a gente quando tem o que fazer aqui no sítio Monte Averna, a gente tem que inventar. E aí nessas caixas de ferramentas de muito bagulho que eu guardo aqui, eu fui encontrando um monte de coisa e para não tirar esse tronco dessa árvore que morreu, eu fui pregando as coisas aqui, fui inventando, e deu nessa bela escultura que tem aqui no sítio, e todos que vêm aqui querem saber qual é o verdadeiro significado. Então está aí, para muitos que têm essa curiosidade, eu também não sei, quem quiser me ajudar a descobrir o que é que significa isso aqui, quem sabe até Luana aqui, Jefferson, pode me ajudar a decifrar o código dessa escultura, porque quem sabe eu não fico famoso por causa disso, mas eu queria saber o que é que significa para vocês também. eu só sei de uma coisa, muito lixo que poderia estar nos rios aí, está aqui nesse tronco aqui, muito bem guardado, mas quem souber o significado fica a convite aqui para mandar para a gente. Eu vou apresentar para vocês aqui agora essa área, como vocês viram aqui esse espaço era construído em blocos, eu mostrei para vocês ali o auditório, mostrei a partir do quiosque com a nossa lojinha, a parte da cozinha, e agora tem essa parte aqui, que é onde ter para criar mais movimento, dar mais flexibilidade ao público que chega aqui. E, graças a Deus, esse ano, esse espaço, até o final do ano, ele será disponibilizado também para locação, porque atualmente ele é uma extensão da nossa casa, no centro da cidade, e a gente disponibiliza de maneira muito restrita, mas é um espaço que em breve ele será disponibilizado para utilização totalmente comercial. E aí eu quero convidar vocês para conhecer esse espaço aqui também, que é muito bacana aqui de sítio. Aqui é a sala, onde tem aqui alguns móveis, que cada peça desses móveis, eles têm uma história, eles têm um fato bacana para ser contado, para ser compartilhado. Tem esse baú, que foi de um comerciante da comunidade rural da Lagoa da Bovista, onde eu nasci, chamado de José de Libano. José de Libano, ele tinha uma loja de tecidos, de confecções de calçados, e eles usavam esse baú para transporte das suas materiais, da sua mercadoria. Essas poltronas, que é da década de 60 também, que foi uma troca do físico com a paróquia de Ceabra. Eles trocaram novos por esses antigos. Claro que esse forro é um forro mais novo que a gente fez. Aqui também tem uma máquina de costura também bastante antiga, não sei dizer para vocês qual é a data dela, mas isso foi um presente do meu pai, que ele era alfaiate, e ele tem algumas máquinas ainda guardadas, e essa daqui foi um presente dele. Essa peça aqui de baixo, que não compõe esse oratório, foi de uma senhora, Dona Maria Olinda, uma amiga da família, e que é onde eu passei muito parte da minha infância, e que ela ganhou de presente de casamento. Inclusive, essas janelas aqui, que vocês estão vendo, isso foi da casa, a casa dela que foi, que é claro que hoje não existe mais, no centro da cidade de Ceabra, mas ela foi da demolição da casa dela, e eu consegui trazer para cá. Temos ali um quadro do nosso artista passo-local aqui, o competente Pedro Lima, também tem quadros aqui espalhados pelo Brasil todo, com uma técnica bastante difundida já aqui na Bahia e no Brasil, e temos vários quadros dele aqui, tem casa, sempre tem uma obra de Pedro guardada. aqui é a nossa chapelaria, esse cabide aqui foi da minha avó, temos aqui o nosso canal da Minhoca, porque o sol da chapada não é brincadeira, é o sol muito quente, no ano eu não quis usar dela não, mas está aqui à disposição. Aqui tem muitos livros assistentes, aqui a gente vem guardando, tem muitos temas bacanas aqui, de romances, livros de agricultura orgânica, que eu sempre investi bastante, e dá para escolher, quem vier aqui fazer uma visita, tem bastante livro aqui para vocês conhecerem. E esse aqui é o quarto de visitas, também é composto com várias camas aqui de mola, uma cama bastante utilizada, antigamente eram bem utilizadas essas camas, e a gente usa aqui para as visitas, para as pessoas, para os filhos, para os familiares, para os amigos que visitam o nosso sítio. Tem a nossa vira-lata ali Nani, e essa é muito malinda, que gosta de correr atrás das galinhas aqui da vizinhança, aí tem que manter a maior parte do tempo, mais amarrada do que solta, porque é bem traquininha essa molequinha aí. E aquela ali, é filhota de Nani, é tchuca, é muito malinda também aqui, perturba muito aqui no sítio aqui, a gente espera que ela cresça, para poder criar juízo, porque dá um caro de prejuízo aqui no sítio da vizinhança. aqui para conhecer o nosso horto, que a gente utiliza as plantas aqui para o nosso paisagismo, mas também para comercialização aqui das plantas como uma fonte de receita também do nosso sítio. Nós temos uma segunda área, e estamos construindo também a nossa residência, onde a gente vai fixar a nossa moradia aqui no sítio, e muitas dessas plantas aqui serão utilizadas nessa área residencial. Aqui tem muitas frutas e muitas plantas, muitas árvores que são para reflorestamento, algumas suculentas, algumas orquídeas, e temos aqui uma pessoa, a nossa querida Viviane, que está sempre cuidando e zerando aqui do nosso pequeno horto. E aí pessoal, espero que não tenha cansado vocês com esse nosso tour aqui, conhecendo a nossa primeira etapa do nosso sítio, porque nós temos também aí o minhocário, que em breve faremos aí um tour para vocês conhecerem todas as instalações do nosso minhocário, vocês vão também se divertir bastante com esse nosso espaço. Então, eu quero agradecer aí a todos que assistiram esse vídeo aqui, que conheceu por fora e por dentro, esse nosso espaço aqui holístico do sítio Monte Alverde. E aí, espero que vocês aí se inscrevam, compartilhem, dêem um like aí bacana, e em breve teremos mais um vídeo aí para vocês conhecerem de muito perto do nosso sítio. Ok? Muito obrigado a todos vocês aí, forte abraço e até o próximo vídeo.